Bom dia, minha presidente, primeiro secretário de Amadureira, segundo secretário doutora Marcia, aos vereadores, a vereadora Sônia Pato das Amizades, a todos presentes, a Wanda, um bom dia, e também um bom dia a vocês que nos acompanham pela TV Câmara, a TV Pública da Cidade. E quero começar a minha fala pedindo que Deus dê força aí aos acidentados hoje que ocorreu aqui na Carvalho Pinto, que Deus dê conforto aí às famílias aí, que só ele nessas horas difíceis para a gente aí. E quero, hoje a minha conversa é principalmente direto aos munícipes de Jacarei que estão nos acompanhando ao vivo pela TV Câmara, eu quero pedir a ajuda de vocês, a Secretaria Nossa de Saúde, porque, como eu disse, na quarta-feira retrasada, eu estive no postinho de saúde ali no São Lázaro, estive lá quarta-feira passada de novo, onde fui tirar um sangue lá para fazer uns exames, e onde eu tive um levantamento, e essa semana eu resolvi falar. E o que acontece? como vocês vão ajudar a falta nas consultas agendadas? É demais. Então, eu tive um levantamento lá e eu fiquei meio assustado. Então, qual é o pedido desse vereador, e peço que os demais vereadores também ajudem nessa missão aí, é que vocês não falte, quando tiver a consulta agendada, que os funcionários do postinho da UBS entrarem em contato com vocês, vocês não podendo ir, como vocês vão ajudar? Ligando para o postinho de saúde, informando que vocês não vão poder estar na consulta, no horário marcado, para como? Para que possam agendar outros no lugar de vocês. Entendeu? Então, eu peço para vocês, essa é a ajuda que esse vereador está pedindo. Porque eu fiz o levantamento, até o mês de julho, fiz não, o próprio UBS, eu acho que todas as UBS de Jacarei passam por esse processo, então, vamos ajudar, vamos. Então, eu fiz o levantamento, peguei o levantamento da UBS, do mês de janeiro, são 2.581 consultas agendadas, mas as faltas, é um número absurdo, são 486, sabe? No mês de fevereiro, 2.195. E não compareceu para as consultas 504 pessoas. Então, no mês de março, 2.223, 331 não compareceram. No mês de abril, 2.585, onde 447 pessoas não foram, 447 consultas foram deixadas para lá, onde poderia atender outro, Fernando. Então, a gente faz o nosso papel de estar cobrando, e isso é investimento que nós estamos deixando de atender outra pessoa, entendeu? Então, no mês de maio, 2.183 pessoas, 484 não compareceram. No mês de junho, 2.424 pessoas deixaram de ir nas consultas, onde 409 não compareceram. E para finalizar esse levantamento, no mês de julho, que foi o mês passado, 2.536 consultas marcadas, 327 não compareceram. Então, eu peço para vocês, quando estiver no postinho, vamos insistir aos funcionários das UBS, que se o paciente não atender, dá um jeito de estar visitando, eu sei que é muito, 2.000 pessoas, mas vamos dar um jeito de entrar em contato, vamos fazer um jeito de nós melhorar isso aí, e que, não podendo ir nas consultas, informe a UBS, para que possa outro ser atendido no seu lugar, e assim nós vamos estar ajudando a nossa Secretaria da Saúde, e vamos estar aí, podendo dar um serviço melhor para vocês. esse é o pedido desse vereador. E também, na quarta-feira passada, eu pedi que a rapaziada da Infla do Moraes desse uma atenção lá no Pinhal. E eu fui fazer o levantamento, são 400 quilômetros de terra nas nossas áreas rurais, onde são divididos em 70 bairros. O Valmir já devia até ter esse levantamento, eu não tinha como eu prometi que eu ia tentar aprender tudo, saber tudo. A área rural de Jacarei é muito grande. Entendeu? Então, são 70 estradas que dividem nossos bairros. Aí, como agora eu tenho conhecimento, eu posso falar de causa própria. Você pega a estrada do Varadouro, Fernando, pega ali na cerâmica, vai até lá no final. Então, onde nós estamos sempre, a rapaziada da Infra, fazendo ali as manutenções para nós, e agora, daqui a pouco, começa a chuva, quando nós pegamos uma semaninha de chuva, quase que atrapalha a festa lá no Pinhal, lá em Brotas. Então, eu peço para vocês, tenham paciência, já estamos finalizando toda a área rural, e agora nós vamos estar refazendo. Por quê? Porque tem as linhas de ônibus, onde tem que estar pondo bastante cascalho, que daqui a pouco começa a dar problema para nós aí. Eu falo para nós, porque nós fazemos parte da administração. É que nem eu falo, a gente não tem negócio de bandeira aqui, comigo não tem negócio de bandeira, eu estou aqui por Jacareí, eu estou aqui pelos munícipes de Jacareí. Então, nós temos que caminhar junto, olhar para frente, e dar os parabéns para a turma da Infra. Porque a gente cobra, que no caso eu cobrei aqui na quarta-feira, e eu sei que é muito trabalho deles. Eu sei que o morador fica triste, e na área rural, aquela buraqueira, aquele barreiro. Então, eu quero me desculpar com a rapaziada da Infra aqui, até em nome dos moradores, porque eles não têm essa oportunidade que nós temos aqui. Ele está reconhecendo o trabalho do NECO. Rapaz, toma conta de Jacareí inteiro, então, ao Moraes, a equipe dele que cuida das nossas áreas rurais, quero dar os parabéns. Em nome deles, eu prometo que nós vamos ter paciência, e nós, como vereadores, que representamos, que nós somos cobrados, procuram o nosso gabinete, ligam para nós, para nós estarmos lá nos bairros. Então, nós vamos conversar com o morador, nós vamos explicar isso aí, que é muito serviço. E fica aqui o pedido desse vereador, até de desculpa, viu, Moraes, e toda a sua equipe aí. E a área rural nossa está em boas mãos. E estive fazendo também, saber daquele piscinão ali, Juarez. Aquilo ali está lindo demais. E pegamos para nós fazer toda a limpeza ali do córrego do Ture. E é onde eu fiquei abismado, fazer esse levantamento, que o que acontece? São tirado, e retornando ao piscinão, logo, logo, nós vamos cercar ali, que a turma gosta de dar uma pescadinha lá, mas também tive informações, que parece que morreu, está uma criança já afogada lá, anteriormente, então nós vamos dar um jeito de cercar aquilo ali, se Deus quiser. Também a rapaziada da Infra, que eu falo, isso é muito serviço. Então foi feito um serviço bonito, agora o que está acontecendo? Estamos limpando o córrego do Ture inteirinho, onde eu também tive conhecimento, mais de 10 anos que não era limpado o córrego do Ture. E é onde eu fiquei abismado. Foi retirado do córrego do Ture mais de 200 mil toneladas. E aí fica aí, muita gente não tem esse conhecimento. Não sei quantas mil garrafas péticas. Então, é colchão, não é só colchão não, vereador, é colchão, é geladeira. E esse dinheiro, nesses 200 mil toneladas que são retiradas do córrego do Ture, o que acontece? É dinheiro nosso. São gastos 180 mil mensais, porque tem que retirar esse material, não pode ser jogado em qualquer lugar, ele é levado lá para uma firma em São José dos Campos, onde recolhe esse material do córrego do Ture, dos nossos córregos de Jacareí. Então, vamos respeitar. Nós cuidando dos córregos, não só do Ture, qualquer córrego não joga sujeira, gente. Porque para nós fazer uma limpeza de córrego, o munícipe cobra o vereador. e nós vamos correr atrás da solução desse problema, o que acontece? Nós temos que ter licença da CETESB, tem que ter vários órgãos, nós temos que entrar em contato para que eles possam executar esse serviço. Então, fica difícil, tem hora. E a gente, que nem muita gente, não tem esse conhecimento, pensa que nós vamos lá, a gente cobra, eles vão lá, metem a máquina e limpa, tem que ter ordem. Não pode ser feito assim, porque aí gera multa, e da onde sai tudo, isso aí se gera uma multa. Do bolso de vocês, do bolso do munícipe. Então, a gente vai tirar a informação, nós vamos estar aprendendo, e junto com o nosso executivo, com todos os nossos secretários, com nós vereadores aqui, junto nós vamos fazer uma Jacarei melhor. Então, eu peço para você, morador de Jacarei, não jogue nada no córrego do Ture, ajuda o executivo, ajuda quem cuida da nossa cidade, porque esse, vou falar mais uma vez, são 180 mil mensais. Ficamos sabendo na reunião, não é, Lucimar? Então, a gente tem que estar passando essa informação para vocês. Vamos cuidar do nosso córrego, vamos deixar, porque atravessa a nossa cidade inteirinha, sai lá no Jardim Paraíba. Então, peço para vocês, vamos estar juntos aí, vamos cuidar, não jogue sujeira. Tem um colchão, chame, ou ligue para um vereador, vamos ligar para o Catatréco, eles vão recolher a geladeira de vocês aí. tudo tem uma secretaria, tem um órgão competente para estar resolvendo o problema de vocês, porque o dinheiro sai do bolso de vocês, é do imposto. Então, vamos ajudar a nós cuidar de Jacarei, e peço mais uma vez, com carinho, vamos ajudar a nós cuidar do córrego do Ture. Olha o dinheirama que está sendo gastado nesse córrego aí, desde quando esse vereador nem pensava, esse vereador já havia falado desse córrego do Ture. Então, vamos ajudar a nós economizar, para nós estar cuidando da nossa cidade aí, e que esse dinheiro seja investido em educação, na assistência social, na saúde. O dinheiro vai ser bem investido, que nem eu falo, desde quando eu subo nessa tribuna aqui, eu sempre falo que eu confio no nosso executivo, eu confio no nosso secretário, por isso eu estou aqui representando os munícipes, a quem votou nesse vereador, e a quem votou em todos os vereadores. Porque, de repente, o cara vota no Valmir, mas vai no gabinete do Aderbal. O cara vota no Juarez, vai no gabinete do Aderbal. Nós estamos aqui para servir, porque a gente não sabe quem votou em quem aqui. Então, nós estamos aqui para servir vocês. Pode contar com o nosso trabalho, que eu tenho certeza que todos os vereadores aqui estão aqui para servir os munícipes de Jacareí, cobrar o executivo, sim, mas é onde eu fico feliz, nessa economia desses 630 mil, que agora cortou o convênio com a empresa, e eu atendo bem, vai passar a fazer esse serviço aí. Eu tenho certeza que também vai ser um serviço de qualidade, e vamos estar economizando esse dinheiro, que nem eu falo mais uma vez, que é dinheiro nosso. Então, gente, não pense que nada é de graça. A gente tem o direito da gente, mas a gente tem que ajudar a economizar. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento a quem confiou em todos os vereadores. Fiquei feliz de saber todos esses problemas que ocorrem em nossa cidade, e quero deixar bem claro aqui, estou muito feliz, e confio no nosso executivo, e continue cobrando nossos gabinetes aqui na Câmara Municipal. venham, porque é direito de vocês. Nós estamos aqui, todos os vereadores, para servir os munícipes de Jacareí. Então, fica aqui a fala desse vereador. E até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado.